Com esse perfil, ela pode se entregar ou ela vai lutar até o último minuto para não ser presa? O Lauro está perguntando o seguinte, são 10 dias de buscas, por mais que ele tenha comida ali no meio do mato e tal, é o perfil de pessoa que vai se entregar, dá pra gente fazer esse levantamento ou não, diante das características que a gente já tem? Bom, seria algo mais uma extrapolação, eu dizer alguma coisa, mas a gente pode dizer que, por conta até dessa própria característica de narcisista e tudo, ele pode levar isso por quanto tempo ele puder, tá? E talvez, se ele for restrito a alguma localização, se ele tiver cercado a quadro, talvez ele se entregue, mas isso é perigoso, porque se ele tiver com condições de reagir, eu acho que é uma possibilidade grande que ele reaja contra a polícia. Inclusive hoje, Lars, eu conversei com um delegado que participou ali do caso do Pareja também, vi algumas reportagens sobre o comandante da operação que buscou o Lázaro lá na Bahia e todos os dois foram enfáticos ali em dizer que o perfil dele é de não se entregar facilmente. Enquanto tiver munição, alimento ali, ele deve relutar, né? Tanto que na Bahia ele só se entregou depois de estar machucado. Então este é um perfil também, né, traçado aí do Lázaro, diante das informações que a gente tem. Claro, existem algumas especulações, isso é diante do que a gente colheu até agora de informação, conversando ali com parentes, com pessoas próximas a ele, que inclusive essas pessoas também se dizem amedrontadas. O próprio pai do Lázaro diz temer o próprio filho. Isso é normal? A própria família tem medo de pessoas dessa forma, doutor? Sim, é normal. Primeiro, deixa eu só responder assim, que também tem a questão, ele não tem muita característica daqueles assassinos, né, homicidas que cometem um auto-extermínio, um suicídio depois, né? Então assim, esse instinto de sobrevivência pode perdurar por muito tempo, porque ele vai querer preservar a própria vida. E segundo ponto é isso, às vezes os familiares mesmo, depois que ele vai se transformando no crime, né, vai sendo progredindo nesse caminho em que um homicídio torna assim uma coisa até banal, os próprios familiares o enxergam como alguém desconhecido, alguém monstruoso, né, e vão ter medo, às vezes, por exemplo, de querer, de que ele vá até eles e por alguma motivação cometa um crime, né, contra eles. Uma pessoa dessa, ela tem recuperação? Porque lá na infância, uma criança que pode ter um perfil ali psicopata, tem como contornar essa situação e depois de adulto existe recuperação também? Pois é, durante a infância, isso, você pode, assim, pode ter uma criança que nasceu com essas características, né, com características psicopáticas, vamos dizer assim, e ela pode ser muito bem conduzida e trabalhar durante a infância e ter resposta, certo? Agora, quando um indivíduo que tem características psicopáticas entra para um mundo de violência, crime, que, inclusive, ele recebe recompensa prazerosa com esses crimes, eu não posso dizer que é 100%, porque nada é 100% na medicina, mas é muito difícil de um indivíduo assim se recuperar e é muito perigoso reintegrá-lo à sociedade. Como acontece? Isso, porque ele irá recorrer em crimes, como já aconteceu com ele e outros casos que a gente conhece, né? A gente lembra, né, foram duas fugas, se não me engano, uma reintegração, ele tinha sido preso, voltou à sociedade e voltou a cometer crimes. Provavelmente, se ele for preso, voltar para a sociedade vai continuar agindo dessa forma. Com certeza. E a gente tem outros exemplos também na nossa história aqui no Brasil, certo? Agora, a gente chama atenção também, Luares, porque vários perfis ali falsos na internet foram feitos, né, com o nome do Lázaro Barbosa. Isso mexe com o imaginário das pessoas, doutor? As pessoas ficam ali ligadas na televisão 24 horas, querendo acompanhar, sabendo o desfecho. Como que isso, por que que isso mexe de tanta, tão fortemente assim com a população? Não, é, isso mexeu muito e está mexendo, né, com essa semana, principalmente com o imaginário da população toda. Porque é um indivíduo que tem características que são repudiantes pra nós, né? Não, ele é caracterizado como um monstro e como algo, inclusive entrando nessa questão também das seitas, que ele participa, que ele faz. Então, isso mexe com o imaginário popular. E, então, gera esse fenômeno, né, que todo mundo entra dentro dessa fantasia que vai se criando e vai crescendo. Oi, Luares, pode falar. Eu queria até aproveitar a presença do profissional que está com você aí. Eu queria mostrar, mostra aquela carta, por gentileza. Eu, particularmente, acho que isso aí não tem nada a ver com o Lázaro, mas estão divulgando isso como se fosse uma carta. É até um trecho, né, lá do Senhor dos Anéis, né, um texto lá, onde ele fala, né? Muitos que vieram merecer nascer, alguns que morrem merecem viver, você pode... O médico acha que, eu, particularmente, acho que não tem nada a ver com o Lázaro, porque uma pessoa acuada não seria tão frio a ponto de escrever uma carta como essa. Ele avalia que, nessas condições que o Lázaro está, encantuado, escondido, no meio do mato, ele teria capacidade de escrever uma carta como essa aí? Doutor, o Lázaro está dizendo o seguinte, essa carta está circulando como se fosse do Lázaro, uma especulação aí, o Lorares acredita até que não, e que seria um trecho escrito ali do livro Senhor dos Anéis, falando alguns detalhes ali. O senhor acredita que ele, uma pessoa acuada, fugindo, né, com outras preocupações, teria tempo para parar e escrever uma carta? Pois é, assim, eu vi essa carta, inclusive, agora, né, alguns minutos atrás, você vê que a própria caligafria dela, a caligafria e o próprio alinhamento das linhas, uma... isso já fala contra um indivíduo que está na situação que ele está. E, assim, dá espaço a todo esse imaginário, né, da população a escrever esses tipos de coisas, e não parece que um indivíduo que está na situação que ele está, certo, inclusive, talvez, com o nível de instrução que ele tenha, que ele conseguisse, nesse momento, escrever uma carta assim, né, é uma análise superficial, mas seria difícil. De ter essa tranquilidade, né. Isso, essa calma. Agora, o Lázaro, aproveito para abordar também a relação do medo, né, a gente está vivendo um momento de muito medo, principalmente quem está nessas cidades, né, ali próximo a girassol, também a cocauzinho. Esse medo, ele é normal, acredito, né, mas até que ponto tomar cuidado para não ser paralisado por ele? Sim, é diferente a gente falar de pessoas, por exemplo, de gente aqui na capital, as pessoas que estão lá na cidade dele, que eu já fiquei sabendo que as pessoas lá na Bahia estão saindo das suas casas, então, assim, tem que ter um limite para esse medo. As pessoas que estão naquela região, com certeza, o medo, ele faz parte, né, tem que ter, inclusive, tem uma razão de ser para que as pessoas tomem cuidado, né, não pode deixar isso exagerar, obviamente, mas tem que tomar os cuidados. Agora, quem não está naquela região, tem que controlar esse medo, porque ele é um indivíduo que está cercado em uma região específica, né, então esse medo tem que ser trabalhado. Inclusive, Olar, ele reforçou aqui, a gente ficou sabendo, lá em Melancia, quando a notícia do Lázaro, né, se espalhou de que ele estaria fugindo, muita gente teve medo, porque as pessoas conhecem ele por lá, sabem do que ele é capaz, lá com 18 anos de idade, ele cometeu um duplo homicídio do próprio amigo, do padrasto desse amigo, confessou essas mortes, né, então as pessoas que moram lá temem bastante que o Lázaro volte para lá, mas a polícia de Goiás garante que ele está isolado em uma área aqui, né, sendo, de certa forma, monitorado, né, todas as áreas estão sendo rastreadas para que se chegue até o Lázaro o quanto antes. Por isso, o doutor ressaltou que esse medo, se estender lá para a Bahia, então, já tem que tomar um certo cuidado, não é necessário. Mas aqui em Goiás, claro, existe o medo, né, existe toda essa aflição, essa angústia para que se chegue logo até esse criminoso. De uma certa forma, é um medo que vem até para o bem, né, para as pessoas terem cautela, né, muita gente já deixou suas casas, estão na cidade, então até que tudo isso passe, é bom sim ter essa cautela. Oloares, tem mais alguma pergunta? Não, eu só queria pedir, Patrícia, para as pessoas, tem muita gente fazendo brincadeira, piada com esse assunto, postando vídeo. Gente, não é assunto de brincadeira, é um assunto sério. Nós estamos falando de um homem de 32 anos de idade, uma extensa ficha criminal que está sendo caçado, literalmente caçado aí pela polícia, já provocou tantas mortes, eu acho que não tem graça nenhuma, graça nenhuma em fazer piada, em fazer brincadeira com uma história como essa. É um assunto muito sério. Agora também, eu acho essa imagem que está aparecendo aí, desse cupizeiro, que tem uma vela acesa, eu acho que tudo isso aí são pessoas já tentando tirar proveito da história, ou então algum ritual aí. Não tem nada a ver com o Lázaro, que é uma pessoa acuada, cercada por mais de 200 policiais, quatro helicópteros sobrevoando toda aquela região, ele não teria calma. Só volta na carta lá, por gentileza, rapidinho, ô Maiara, por gentileza, só para, lembrando essa carta, isso que o médico falou, Patrícia, eu me lembro, já é falecido, mas o Leonardo Rodrigues, um dos maiores peritos aqui do estado de Goiás, era muito amigo meu, ele me ensinava muito. Ô Loares, a pessoa quando está nervosa, ela põe muita força na caneta ou no lápis, a pessoa quando está transtornada, ela faz letras muito redondas, letras toda de disforme e tudo mais, essas letras certinhas aí, não é letra de quem está nervoso, de quem está preocupado, porque tem o mesmo ritmo, o mesmo alinhamento, dá até impressão que foi feita em computador, através de um caractere diferente, né? Então, isso, inclusive, estou confirmando aqui com uma amiga minha também, que trabalha com isso, ela fala, essa não é carta típica de alguém que está acuado, alguém que está com medo, e também, ele não tem, ele não estudou a ponto de ter essa letra e esse conhecimento. Por mais que ele estivesse copiando de algum livro, por mais que ele estivesse copiando de alguma coisa, no caso, O Senhor dos Anéis, ele não teria esse mesmo ritmo. Porque se você pegar uma pessoa que está nervosa, ela vai pôr muita força na caneta, muita força no lápis, ela vai pôr muita, vai fazer muita coisa redonda, arriscado, de qualquer jeito. Mesmo quem tem instrução, ele passa para a caligrafia, todas as emoções também, né? E está muito retinho, né, Patrícia? Eu queria, inclusive, que o médico falasse sobre esse comportamento, né? Relembrando, o Leonardo Rodrigues, que foi um dos maiores peritos aqui do estado de Goiás, tanto é que o nome dele aparece lá na fachada, no Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública, ele é homenageado, foi uma pessoa que eu tive o prazer de ser amigo, e trabalhei muito com ele, ele trabalhava ali ao lado da Delegacia da Mulher, na Rua 24, ele analisava documentos, ele é especializado em analisar documentos, grafito e tudo mais, e ele me dava verdadeiras aulas sobre isso, e eu queria, inclusive, que o médico falasse disso, né, Patrícia? Uma pessoa que está acuada, nervosa, ela põe muita força na letra, são letras diferentes, não ficam alinhadas, eu queria que ele falasse sobre o comportamento da pessoa quando escreve uma carta dessa. O Laura está perguntando o seguinte, a pessoa quando está acuada, nervosa, quais as características dela quando vai escrever uma carta ali, por exemplo? Bom, então assim, como o Laura bem lembrou, tem especialistas nisso, né, na polícia e tudo. Porém, quando a gente pensa num psicopata, vem aquele pensamento em frieza, em a pessoa que não se deixa levar pelas emoções, que em parte está correto. Entretanto, mesmo esses indivíduos, eles não estão ausentes de sensações, como ansiedade, como outras sensações desse tipo, emoções e com a privação de sono, com alimentação ruim, aliado ainda com a impulsividade, tá, que um indivíduo assim tem, é muito difícil com que ele pare no meio de uma perseguição dessas e faça uma carta com tanta zelo, tanta calma e cognitivamente tão bem delimitada, né, tão bem delineada, certo? É muito difícil isso que acontece. Falando dessa ausência de sentimentos, ele tem uma companheira e dois filhos. O psicopata é capaz de nutrir sentimentos por outras pessoas, como a mãe, o pai, pessoas próximas, ou não? Sim, é porque a gente fala muito assim, de ausência de sentimentos, mas ausência é a total, né, negação daquilo. Não quer dizer que ele é ausente, ele tem menos empatia, ele tem menos, a afetividade dele é mais rasa, mas não quer dizer que ele não tenha. A gente vê muitos casos de psicopatas em que eles têm um apreço, por exemplo, a figura da mãe, muitas vezes, certo? Ou de algum familiar que cuidou bem dele, então ele não é completamente ausente, tá? Essas emoções, esses afetos. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas explicações do senhor aqui. Uma boa tarde. Muito obrigado. Luar, Luar, eu volto com você aí no estúdio.